Música Rapaziada, tamo rodando aqui, mano E seja o que Deus quiser, vamos ver se vai sair alguma corrida rapidão Apesar que, mano, Uber, vou te falar, o negócio chama nas corridas, hein, velho Chama nas corridas, então, vamos rodando aí Que eu tô ansioso pra ver a reação, mano, de quem entrar aqui no Uber de Corvette, rapaziada Sério, mano, é muito legal ver a reação do povo Ó, vamos aqui, ó Vixe, mare O pessoal fica em choque, filho Ai, ai, ai Ai, parei na corridinha, 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 corridinha Opa, opa, opa Pera aí, tá vindo carro aqui atrás Deixa eu parar aqui Ah, não é uma mulher, pelo menos Mas é uma corrida Vamos aceitar o trem Aceito isso aqui, aceito, aceitou Aceitou, moleque, tá aqui perto, velho Tá aqui perto, mandou ele lá pra trás Vamos voltar aqui É nóis na vida de Uber de Corvette, hein, rapaziada É nóis na vida de Uber de Corvette, hein Como será que vai ser, mano, ó Tá aqui que é um cara, Reginaldo E... Vamos que vamos Vamos ver a cara do Reginaldo aí E aí, na hora que ele, que ele vê com o Uber é um Corvette, tá, um E a cara do... Do tal do Reginaldo aí É o que ele vê com o Uber é um Corvette, então Ele tá esperando o KeyWid, né, rapaziada Tá esperando o KeyWid, não tá esperando o Corvette, tá, ligado Então, vai vendo, né Acho que vai ficar em choque, mano Aqui já É o Uber de Corvette, rapaziada Contra-ataque, hein Vamos deixar o like no vídeo aí Se vocês quiserem mais vídeos assim aqui no canal, hein, mano Cadê, cadê Não tem um cara ali, mano Celularzinho na mão Acho que é esse cara aí mesmo, né Opa, Reginaldo Isso, ele mesmo Ah, você pediu o Uber? Pedi É, no posto do Carrefour ali É? Aham Vamos lá, então É, tem algum problema sem descargo aqui? Que o carro que eu tô cadastrado aí estragou, tá É, eu tava vendo aqui que tá diferente mesmo É É É que eu tive que vir com esse Mas não tem problema nenhum, não Não, então vou aceitar aqui Aí Pode entrar, ó, Reginaldo Entra aí Entra aí Tá ali naquele posto ali? Isso, ali de... Ah, eu já sei até Que fica ali de frente com o Carrefour ali Ah, não entendi Cara, mas Nunca imaginei que Pegaria um Uber assim, cara Um Uber assim, como? Ah, com um carro desse De... Corvette? É? Então aqui Deu problema no Kiwidge, velho Deu problema no Kiwidge Ah, eu tive que vir com esse, né? Não pode parar, né, velho? É, então, e o aplicativo tava nesse carro Daí de repente você encostou ali Pode parar, né? Já tive que vir com esse aqui mesmo Nossa É, não deixou nota boa pra mim lá, hein? Vou deixar assim Deixou nota boa lá? Com certeza Você curte carro assim, tá vendo? Demais, hein? É Quero até Se eu tiver condições Não tinha Quero até um desse aqui Igualzinho Mas tô impressionado É, velho A intenção aqui é que Você não sai atrás, entendeu? Ia dar uns 3, 4 minutos De hora de chegada Deixar uma nota Deixar uma nota Deixar 10 estrelas lá pra mim, pô Com certeza Deixar uma nota boa lá no negócio, né? Aprovado Ah? Aprovado Ah Ah Realizei meu sonho De andar com um carro desse Nunca tinha nada Nunca dei Meu Deus do céu É forte Ah? É forte Forte? Forte demais Ah, e é nesse posto aqui mesmo? E aí mesmo Já vou deixar a nota 10 aqui pra você Deixar uma nota boa aí na hora aqui Deixar aqui Esse aqui mesmo, né? Esse aqui mesmo Aqui mesmo e tal E você realizou meu sonho, cara Deixar um carro desse Que nunca eu andei Deixar esse aqui então Deixar uma notinha boa lá, hein? Deixar sim Deixar uma notinha boa lá Deixar esse aqui Deixar esse aqui já Eu vou atrás aí Das correria aqui, né? Finalizar aqui Tá no cartão ou no dinheiro? Cartão Cartão, né? Então já era Isso aí Beleza? Ó, obrigado, hein? Deixar uma nota boa lá pra mim Com certeza Já me viu em algum lugar antes ou não? Não, nunca tinha Não, beleza Valeu, hein? Falou? Falou? Falou, obrigado Até mais Até Deixa o like, hein? Eu achei que o cara me conhecia, mano Você já me viu em algum lugar, tá ligado? Bom, rapaziada Deixa o like nesse vídeo aí, mano Que Uber de Corvette é imperdível E também não esquece de detalhar o dedo like Vocês deixando muito like nos vídeos Eu sei que vocês gostaram do vídeo aqui de Uber de Corvette E eu vou trazer muito mais, beleza? Bom, vamos seguir aqui, moleque O aplicativo aqui Tá no jeito Tá rodando Vamos esperando aqui Tô achando que eu vou estacionar, mano Vamos estacionar aqui, ó Esperar uma corrida aqui, mano Porque senão não vai ficar andando muito Tá ligado? Bom, daqui já eu tiro certo Já aparece o lugar certo Onde que tem que buscar a pessoa Vamos esperar aqui Rapaziada Tocou Tocou Vamos aceitar Mano, aqui perto E detalhe É... Nome de mulher Nome de mulher Nome de mulher Então vamos Vamos ver aí quem vai ser a passageira do Uber aqui agora Sei que... Mano, tô aqui pertinho Deu bom ficar parado aqui Eu aprendi isso aí com um amigo meu Que é o Uber, filho Fica parado Chama mais corrida Ele fala Vai entender, né? Vai entender Marcando aqui que tá no mercado Tô ali No mercado Então tô tranquilo Aqui Despertinho mesmo Chegaram Será que... Será que vai me dar nota boa Ou nota ruim, rapaziada? Será que a nota vai ser boa Vai ser nota ruim? Vixe, tem duas mulheres na esquina Deixa eu ver Essa aqui Ou essa aqui Pediu Uber? Senhora? Pediu Uber? Não Não? Você pediu Uber? Eu pedi, mas é um Kiwi É? É que aquele carro é meu Só que estragou Então eu tive que vir com esse reserva Tem algum problema? Não Não Vou aceitar Consegue abrir aí? Aqui? É Tudo bom? Tudo bem e você? Você tá indo ali pra perto do Catuaí ali? Isso mesmo Então o carro lá estragou Tem problema, você? Não Tem problema não É Eu acho que eu te conheço em algum lugar Não 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 Eu acho que não Mudei pra cá esses dias, sabe? Eu acho que eu conheço Eu acho que você faz vídeo no YouTube Eu? Você Ah não Você não é o Mike que faz o vídeo das interesseiras? Sou eu, sou eu Ah, então para o carro Eu não vou cair nessa Por quê? Não Você vai me filmar Vai constar Não, eu tô fazendo vídeo de Uber Tá gravando Tá gravando? Certeza? Não, mas eu te deixo na sua casa lá É Uber Ah, tudo bom Fica tranquila E eu só trolo mulher de interesseira, entendeu? Ah, tá Eu tava pedindo um Uber É, então Cheguei ali na esquina Tinha duas mulheres Tava o nome de mulher no aplicativo Falei, nossa, e agora? E você, tá de boa? Tô de boa Você me conhece Perdeu a graça do vídeo de Uber Solteiro? Como que tá? Ah, eu tô solteiro, né? E as meninas que você grava? Você fica com elas? O que que tem? Você fica com elas? Não, só amizade mesmo, né? Só amizade Amizade tá complicado, viu? Tudo sem mulher pra senha Ah, eu não vou ser trollada Entendi Vai voar, né? E é boa hoje Hoje? É Ah, então Hoje eu tô fazendo um bico aí, né? Pro Uber daí Vai ficar rotando o Uber? Tô fazendo Uber Só precisar de Uber Você pode me atender? Se você precisar? É Ah, não sei Eu anoto seu número daí Como assim você diz? Eu anoto seu número aí Eu tô gravando, você sabe Você tá gravando? Não, mas aí você vai Se eu precisar de uma corrida Se eu tiver fazendo corrida ainda Se dá uma carona? É Pode ser Acho que pode ser Por que não, né? Por que não? Mas você passar meu número pros outros Vai saber Não vou fazer não Pode ser Você não quer Vai saber se eu pego meu número aí pra passar pra um monte de gente? Não Tranquilo Certeza que não é? Certeza Ah? Certeza Já anotar aqui Anote Peguei Ó Direto eu peço Uber Ah? Direto eu peço Uber Eu uso Uber todo dia É Vai aí Segura aí Nossa Tem que chegar rápido, né? Opa Chega mais rápido, né? Isso Vai ficar rodando o dia inteiro Ah, vamos ver até onde que a gasolina vai, né? Cada um aqui é uns 50 de gasolina Essa corrida aqui tá saindo caro Tá saindo caro Aí sim Um Uber desse A gente não pega todo dia, né? Não encontra, hein? A gente não encontra um Uber desse todo dia Tem que aproveitar Chegou mais rápido do normal, será? Mais rápido Vou avaliar bem você Ah? Vou te avaliar bem Vai me dar uma nota o quê? Vou te dar, sei lá, mil estrelas Mil estrelas? Vai, é da hora, mil estrelas Vou te avaliar bem Vou pegar você de novo em outra corrida Agora pega 100 surpresas, né? Pegou Você achou que tava caindo pegadinha? Nossa, eu já ia te xingar Já ia te fazer o carro Na verdade era uma pegadinha Só que não era pra você me reconhecer, né? Não era Não Ah, na hora que eu entrei Eu falei, eu conheço esse rosto de algum lugar Já viu antes? Já De bizarra, hein? Que coisa Você tem que dar uma nota boa lá mesmo Eu vou te avaliar bem Eu vou te avaliar bem Você está vendo? Ela está vendo que eu estou gravando Então eu vou te avaliar bem Vou te avaliar bem, pode deixar Vou colocar uma máscara da próxima Ah? Eu acho que esse seu carro não vai passar despercebido, né? Vou colocar aquela máscara da... Não caiu, meu tiozinho, sabe? Aham Ah, mas... Foi fácil te reconhecer Foi? Agora que eu entrei, eu já... Já reconheci E eu estava aqui perto Falei, ah, vou pedir o Uber ali É dessa rua aqui, né? É Tudo meio deserto, né? Ah? Está tudo meio deserto hoje Está, está paradinho Bem paradinho Você achar as corridas aí do Uber aí, né? Ah? Quem sabe eu não rodo Você não roda para mim à noite, né? Eu vou dar uma saída Você vai sair à noite? Vou Está aqui mesmo, né? É, pode parar aqui Aqui Está no cartão Cartão Ninguém usa dinheiro nesse negócio, não? Não É... Vou te avaliar bem Tá Vou te dar um beijinho É? É? É Eu confiei nela Eu passei meu número para ela, mano E já teve gente pegar o número meu E passar para os outros e zoar, tá ligado? Eu tenho que trocar de número, mano Porque... Vocês são muito loucos da cabeça, mano Chegou 80 mil mensagens no meu celular Ficou tipo igual quando eu trolei o celular do meu amigo Divulgando o número Eu não estou acreditando nisso aí, não, rapaz Para mim parece que... Não sei Eu acho que eu estou sonhando Eu devo estar sonhando Não é possível Como que eu ganho um beijo assim? E ela era bonita, mano Que loucura Deixa o like aí no vídeo, mano Se inscreve no canal também E... Vamos fazer o seguinte Estamos aguardando aqui, mano Se aparecer outra corrida Nós vai fazer Enquanto isso, ó Já vai se inscrevendo no canal aí Para me trazer bastante vídeo igual esse, beleza? Marcha Rapaziada Eu acabei voltando para casa Porque minha bateria estava muito baixa, mano E eu não ia conseguir ficar gravando Até aparecer uma outra corrida Mas eu vou falar bem a verdade, hein, mano Essa corrida aí Deu bom, hein, mano Porque a menina acabou me reconhecendo Mas ela foi de boa Eu achei que, sei lá Que ela ia reclamar alguma coisa Que de repente eu posso ter trollado alguma amiga dela Mas ela ficou tranquila, né? Porque eu falei Não, calma Eu estou fazendo um vídeo de Uber Eu te deixo lá na sua casa Ela ficou tranquila E, mano Que bagulho bizarro, né, velho? O que esses caras que fazem Uber Não passam no dia a dia, mano? Eu já ouvi várias histórias E fazendo esse quadro aqui no canal A gente vai vendo Cada história louca Cada dia, mano Que é cada dia mais bizarro Bom, deixa nos comentários aí A opinião de vocês Que eu vou estar lendo aí Todos os comentários, beleza? Se inscreve no canal Para você acompanhar Os próximos vídeos Que eu vou estar fazendo Que eu vou trazer mais vídeos igual esse Que tem uma diversidade muito grande De conteúdo aqui no canal Inclusive, estou sempre avisando Lá no meu Instagram Que é esse daqui Me segue lá E, bom, por hoje é só Mas amanhã eu estou de volta Muito obrigado todo mundo E até a próxima vez É nóis Valeu Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.